Você pensou que a Luana Piovani ia ficar quietinha, ouvindo o Neymar falar, falar, falar e no final não dizer nada? Escuta a Lourinha, soltou aí nas suas redes sociais. Seis prêmios em sua carreira, sendo um o maior do cinema nacional. E o Neymar perdeu o Bola de Ouro, perdeu a Copa do Mundo e não vale um real. Aí, todo mundo sabe que o Oruan, o Mauro ao contrário, o filho do chefe, que mora no Congresso da Alemão, que canta crepe, só que ele acha que todo mundo tem que conhecer ele, Oruan. Desce desse palco aí, tá certo? Não é todo mundo que te conhece não, mano. O Brasil é maravilhoso, é atlético, tem vários tipos de ritmos, tem gente que nunca ouviu falar em você, meu amigo. Eu tô falando isso porque você fez explodir, né? Você divulgou, explodiu, pum! O canal de uma garota com 10 mil seguidores no Instagram que ela usava pra trabalhar, Oruan. Porque ela foi no Inachoquei perguntar, quem é esse, Oruan? Não deve ter um seguidor. Mano, ela fez um comentário e você colocou todos os seus seguidores pra ir lá e explodir o canal da garota que usava pra trabalhar com a Oruan. Isso é mancada, mano. Tá de mancada. Não sabe brincar, meu amigo? Desce do play, tá certo? Então, desce do morro. Se é que você me entende. Pô, aí ele é toda brincadeira. Mandando os seguidores dele, invadiu o Instagram da Luana Piovani e mandando... Vai lá, xinga ela, só todos cachorros, mano. Incitando as pessoas a vai lá, briga com ela, pá. É, pra mim, incitando. E nas redes sociais dele, ele escreveu... Luana Piovani tem Champions League? Aí ela respondeu. E você, Oruan? Tem pai presente? É, mano. A velhinha tá on, hein? Ah, ela não satisfeita? Ela mandou pro Neymar, sim. Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário. O limítrofe. Mas, contra fatos, não há argumentos. Aí o Neymar respondeu também pra ela, dizendo... Entenda, porque ele soltou uma nota falando sobre o assunto da área da Marinha, que eles estão querendo privatizar, já passou pelo Congresso, tá indo pro Senado. Tá certo? Uma área da Marinha que a Marinha tem. Tipo assim, olha só, você que mora aqui no Rio de Janeiro. Destinga da Marambaia. A praia que a gente tem acesso como povo é aquela prainha pequenininha da Barra de Guaratiba. Tá certo? A gente vai lá tomar banho, aquela alinha pequenininha. Aquela outra praia que dá a volta, que parece mais Copacabana, aquilo é uma área protegida pela Marinha. Então, são áreas assim que o Neymar e os seus empresários estão fazendo lobby pra que se libere, pra dar pra eles, entregar na mão da iniciativa privada, dos prefeitos, dos governadores, pra levantar prédio, pra levantar casa. E é isso, tá? É isso. Aí, ele solta essa nota, explicando mais ou menos, e vem responder a Luana dizendo... Entenda o caso, mal amada, falastrona. Se preocupa tanto com o Brasil e mora em Portugal. Agora entenda os teus filhos, querer passar mais tempo com o pai do que com você, chata pra ar. Essa história vai demorar a acabar. Eles vão ficar aí se matando na internet, tá certo? E eles, mano, vão ficar aí brigando entre eles. É um assunto muito sério, que tá maquiado com essa atmosfera de fofoca de botequim, mas é um assunto sério. Porque a Luana veio trazer esse assunto sério e ele fica levando pra esse assunto de fofoca de botequim, né? Não, mano. O bagulho é sério, mas... Vamos lá, a gente vai acompanhando aqui e trazendo pra você. De resto... Ih, esquece.